Estudo 26 da página 46 da velocidade 50. Um e dois e três. Um e dois e três e um e dois e três e um e dois e três e... Bom, não fiz as repetições para o vídeo não ficar longo, tá? Então, o primeiro sistema vai ter uma barra de repetição, vocês voltam. Chegou no segundo sistema aqui no final, outra barra. Aí, volta aqui, tá bom? Cuidado, ó, tem uma passagem bem aqui na notinha Fá, ó. Ó, dedo dois no Mi, aí no Fá vocês já vão passar o dedo um. Bastante atenção no dedilhado. E temos estacato com ligadura, lembra? Estacato brando? Então, não pode ser assim, ó, seco. Tá? Vocês vão fazer assim, ó, jogando a mão um pouquinho pra frente, ó. E volta. Que aí desliga só um pouquinho. Tá? Então, o estacato com a ligadura desliga só um pouquinho. Mesma coisa aqui também. Ok? Bons estudos.